Melhores músicas para Lomotif de 2021 Vinho bem gelado, agrado o paladar Vivo e não farei, mas eu sou todo tímido Fica suave, eu quero relaxar Batei no clube pra ver o marmina dançar Já que tanto dinheiro mesmo assim não Desce forte, caché Gosta de me ver lombra do jeito que excita ela Put all your sevens in, it's nothing When you learn to it, it's nothing Se aí existe amor Se for amor When I pop, I do some pick We roll and we roll To all the pitties that be shit Gosta de condição Pra ver teu ronão no chão É que tem pra mais de um carro forte Depois de trap de cria, a brancinha entendeu a visão Pro tô querendo Sometimes I can really be fucked up Ain't nothing much to say, but hey, goodbye Everybody want Vai tremer facinho quando vê Dois magrinhos, signa, doblou de CG Borte quadradinho Agora cumpre corrente A pulseira da esvarona Que se pergunta o preço Pique de treino Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? A linha da pupia Enquanto essa rabeta pula Controla essa rabo Controla essa rabo Cargagem virando no tonton da boca Se brecha na cinco vai ser muita bala Foda sua rego, tô cheio de Usa lança, vem piranha Usa lança, vem piranha Usa lança, depois não te use No pau, você dança Pique sauce, yeah Só prende de trem Pum, pum, pum Quando cê me vez moleque Oh baby Me atende Chupa de bala no feio Chupa de bala no feio Chupa de bala no feio Malenciaga na bem Tudo no carona bem Fica com força e não para Esfrega-te a canavara Fica com força e não para Esfrega-te a canavara Coração balança Tente essa fragância Tu senti não cansa sem parar Sou favela, aprendi que o amor existe assim Me apeguei nela Drogo essa bala azul, misturo com drômeda Eu não sei mais o caminho pra essa vida errônica Para de me cumprir Pedra Minha intenção hoje é só socar na tócheca Vai, tócheca, tócheca Explosive, west blow shit My nigga wish, crazy track Girls that used to drum Me patrocina, ela desce que desce gostoso pro pai Mina safada gostosa demais Ela é bola gostosa Todo calejado nessa briga, eu já nem gasto palavras Minha última carta Piranha só dá pra quem é do cão Eu vou te penetrar De maceta foda No, I'm gonna change Things just gonna stay the same no more Ta-ta-ta lindo Rebulando Jogando Descendo Jogando Eu vou te evaluating Eu vou te deren Eu vou te dar all the time Eu vou te dar Eu vou te yang Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar O que eu fiquei maladinho, suavinho, tranquilinho, quando ela joga o bundar Eu sou oito do ano, a nova desculpa, passou dois anos, vinte e vinte, vê lá, quem diria que o menor É só desligar seu celular, vou te fazer vibrar, você me tem na Cansei de me apegar, fica só E hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco, vou te arrastar pro beco, vai ser Nada malícia, me representando, para, pé jogando, desse Que é o Lomotif das gostosa, fiz um vídeo dela de quatro na minha cama E o TG no fiquinho de bandido, onde tem resenha dos amigos, e o bagulho ficou diferente Se hoje tem vale, nossa tropa se exibe, o pretinho T se excita Oh moça, deixa eu colocar bem devagarinho, garota Tchau 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 Tchau